Com a força da mulher e o entusiasmo da nossa juventude, Goiânia tem tudo para fazer as transformações das políticas sociais que a nossa gente merece. Por isso, o PROS de Goiânia apoia e incentiva a participação política das mulheres e dos jovens. Eu quero convidar você jovem, você mulher goianiense, para filiar-se ao PROS e ajudar a fazer um país melhor. Fazer diferente só depende da gente. Por Deus, pela pátria, pelo Brasil, PROS! PROS 90